E aí pessoal, vocês pediram o vídeo e aqui está, vamos comentar um pouco sobre a questão do roubo da TV do Ticlóvis. A gente sabe que o Ivan já deu entrada lá na polícia e fez todo o processo legal para que assim possa ser encontrada a TV do Ticlóvis e também ser encontrada a pessoa a qual fez o furto. Então, o que acontece? A gente sabe que não é de um dia para o outro que a polícia vai fazer essa busca e de uma hora para a outra se encontrar. Sabemos que demora, pouco demora, isso é uma realidade, vai demorar um pouco. E o que a gente vê é que o Ticlóvis tem que ter paciência, tem que ter paciência também. E a gente sabe que a polícia está trabalhando e vai encontrar. Mas veja, a TV do Ticlóvis é uma TV a qual vale pouco, mais ou menos dois mil e pouco, por aí, nessa base, nessa faixa de valor. Mas muitas pessoas falaram, ah Ticlóvis, deixa para lá porque não vai encontrar. Gente, mas o Ticlóvis estava viajando, Ticlóvis estava viajando com o Ivan Borgatti e dessa forma, quando eles chegaram, a casa lá estava aberta e, bem, tinham levado a TV do Ticlóvis. Mas, dessa forma, é necessário, sim, que a polícia faça toda a investigação para saber quem foi a pessoa e, dessa forma, possa ser aplicada a lei. E por que, gente? Veja só, o Ticlóvis é um homem trabalhador, é um homem esforçado, um homem que busca ter suas coisas tudo direitinho, legalizadas. E, bem, não é fácil. Imagine se fosse você que estivesse viajando. Agora eu quero que você entre no contexto de tudo isso. Imagine se fosse você que estivesse viajando com sua família, com um amigo, seja lá com quem for, e, de repente, vocês voltassem aí da viagem, né, se você chegasse em casa e visse lá, né, sua casa aberta e, bem, levado seus troços. Ou seja, seja uma TV, seja uma geladeira, seja o que fosse que estivesse lá dentro da sua casa. Como era que você ia se sentir, hein? Pois é, gente, o Ticlóvis não se sentiu nada bem sobre a questão de terem levado sua TV. Mas vamos aguardar, vamos ver tudo aí a investigação da polícia. E, como eu sempre falei, o Ivan Borgatti está dando 5 mil reais para quem conseguir dar paradeiro aí da pessoa a qual levou a TV do Ticlóvis. Mas a gente acredita que, logo, logo aí, eles vão conseguir resolver tudo isso, né, gente? Então, eu estou torcendo pelo Ticlóvis, pelo Ivan Borgatti também, para que assim a gente veja ele aí, né, com sua TV novamente. Talvez, né, até porque também, com certeza, já devem ter vendido essa TV, já devem ter passado ela para frente, né? Mas o importante é que encontre aí, né, gente, e tudo dê certo. Então, é isso, vocês pedirem o vídeo, aqui está, já compartilhe agora no seu WhatsApp, deixe o seu like, seu comentário, o que você acha de tudo isso que está acontecendo com o Ticlóvis refém ao roubo da sua TV. Então, gente, é isso, ok? Fico por aqui, me despeço a vocês, até o próximo vídeo. Se você não quer perder, e eu não quero que você também perca os próximos vídeos, já se inscreva, ative o sininho da notificação, deixa o teu like e até lá.